A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região. O homem foragido de 35 anos foi preso no centro de Guaíba. A ação foi por meio da Delegacia de Capturas e do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Conforme o delegado Arthur Raude, o preso que não teve nome divulgado possuía antecedentes por roubo de carga, roubo a transporte coletivo, roubo a estabelecimento comercial, entre outros crimes. Foi liberado na sexta-feira a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018. O lote de restituição contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Nesta primeira fase, mais de 2 milhões de contribuintes serão contemplados, entre eles idosos e pessoas com deficiência. Para saber se você teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita na internet ou ligar para a Receita Fone, no número 146. O município de Itapes recebeu nesta sexta-feira, 8 de junho, um novo equipamento para o uso da agricultura familiar na patrulha agrícola do município. O novo trator foi conquistado através da bancada gaúcha federal e entregue pela Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Cerca de 576 máquinas e equipamentos agrícolas foram entregues para 336 municípios, em solenidade no pavilhão internacional do Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com